Galera, vim aqui no começo do vídeo só pra lembrar pra vocês daquela metinha de 10 mil seguidores lá no Insta Então segue lá por favor, General David, tamo junto, vamo que vamo Salve, salve família, salve, salve quebrada, General na área, tamo com mais um vídeo no GTA V de vida real E não esquece daquela metinha aí até o final do ano, hein, pro João tomar aquele banho maroto de 100 mil inscritos no meu canal e 500 mil inscritos no canal do Alan Placique Fechou, mano, acabamos de bater 400 mil no canal dele lá, foi muito foda, falta pouco pra nós fechar o ano aí de grande estilo, tá ligado Então vamo lá fortalecer geral, hein, mano E o canal do LB também que tá aí na descrição, né, mano Ah, rapaz, e hoje tô suave de oficina, tá ligado Então, mano, eu tô preocupado demais, né, com aquele negócio que eu vi, tá ligado Ah, eu não gosto de falar, tá ligado Aquele espírito, mano, vamos dizer que é um espírito, não é uma penada, né Uma coisa ruim aqui que tá me assombrando, mas é um espírito, né, mano Ó lá, deixa eu, vamo lá fora da casa lá Que a gente conversa melhor, mano Nossa, tô com medo, filho Eu tô andando assim, ó, olhando pros cantos Pra ver se eu vejo alguma coisa, que estranho, mano Mano Mandar a real pra vocês Eu tô cagado de medo, velho De ele aparecer assim do nada, tá ligado Ai, mas ainda bem que eu vendi a moto, tá ligado Eu vendi a moto dele e tá de boa, mano Ok, né, eu escutei Nossa, é só falar, tá ligado E se liga, né, galera Eu acho que vocês já viram, já ficaram puto também Que o LB fez isso aqui com o meu carro E, tipo, enquanto ele botou uma tenta de uma semana, tá ligado Tipo, ele não me desafiou a nada, mano Ah, tá ligado Então tá de boa, é só deixar o carro guardado aqui Por uma semana Mas Eu vou falar com o Claudinho, tá ligado Como eu sou YouTube agora, né, mano Tipo, eu tava pensando de Como antigamente o Balabala era roxo Balabala era roxo não, né O Breno lá, que era inimigo do Balabala Era roxo Eu tô pensando em, tipo, entrar lá, tá ligado Com o carro roxo, assim Pra ver no que deu, tá ligado Pra fazer aquele vídeo lá, tipo Olha no que deu, tá ligado Há uns vídeos que eu ouvi na internet aí Que dá muita visualização, mano Ah, eu tava pensando em subir um morrão Pá Tá ligado Eu subi alguma Ou entrar em alguma favela do Balabala mesmo, tá ligado Seria... O que vocês acham aí, mano? Deixa nos comentários Se eu faço esse desafio ou não, hein, mano? Agora floda muito aí nos comentários Pode digitar à vontade várias vezes aí, mano Eu quero ver geral pedindo Ou dizendo Não, Bob é muito arriscado Eu sou seu amigo E eu quero te ajudar Caralho Caralho, vocês viram isso, mano? Nossa, tio Andar de moto Você tem que estar preparado Pra qualquer tipo de situação, né, mano? Caralho, mano O maluco me fechou na cara de pau Caralho 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 Nossa, me deu uma dor de barriga agora, mano Caralho Caralho Olha aqui no Claudinho, né, mano? Peraí O que é? Recebi a mensagem no WhatsApp aqui Deixa eu ver aqui, galera Calma aí Deixa eu ver aqui no meu celular rapidinho aqui Nossa, mano O Claudinho tá nem em casa ali Só que ele tá pertinho aqui, tá ligado Ele tá lá na rosquinha Cara, que tanto Cara, o Claudinho vai ficar gordão, mano Ele só vive na rosquinha ali, velho Que porra, hein, tio Olha lá Já vesti a moto ele já ali Caralho Caralho A gente pode marcar, né? Ah, como você vem aqui todo dia, né? Pega o meu telefone, então Ah, pode deixar E aí, e aí, Claudinho Você quer alguma coisa? Não, vem se encontrar com o meu amigo aqui Obrigado Comprei o meu arrozquinha aí Arrozquinha do ano, pô Eita, arrozquinha do ano, né? Deliciosa, querendo? Não, tô sem fome, tô sem fome Muito prática Tá, gostosinha Splice Até que ela é gostosinha mesmo, né, Claudinho Arrozquinha Arrozquinha, pô Tu acha que eu tô falando da dona, hein? Ah, tá Tudo respeito aí, pessoal Ah, entendi É, então tá Ô, Maria Agora a gente se vê aí, tá? Tá bom, tchau, Claudinho Tá, um beijo O que é? O que é? O que é? O que é? Eita, pô Claudio Aê Claudio O que é, meu irmão? Ah, Maria Até mais tarde, tá? Beijo Beijo Ah, mano Tá ligado, né, tio? Deus perdoa, nós não É Aí sim, Cachoro Ô, mano Tipo, eu não gosto de falar disso, tá ligado? Mas é aquela situação daquele bicho que aparece, tá ligado? Bicho? Tu chegou Tu viu, não? É Aquele bicho Aquele bicho Tá falando do É, fantástico É, não, não fala isso, velho Não fala isso, pelo amor de Deus Ô, se liga Vamos colar lá no LB, mano Pra ver Tipo, se ele viu também alguma coisa parecida, tá ligado? LB Cara, sabe o que eu vi na internet? O que foi? Uns caras aí que se chama caçadores de fantasmas aí, ó Entendeu? Caçadores de fantasmas É, eles têm uns carros aí muito loucos aí E umas ferramentas aí pra caçar fantasmas Podiam contratar eles, né? Contratar eles, né, mano? É Seria uma boa mesmo, mano, contratar esses caras aí Verdade Mas vamos lá, né, LB? Vamos lá, vamos lá LB parece outro fantasma É, LB só vive, né? Ó, galera É Claudinho com a... Com a minazinha ali Dando até beijinho e tudo, mano Cara, eu tô até em choques Claudinho dando um beijinho pra mim, olha Cara, e quem manda que dá... Mano, quem é que compra uma rosquinha aí, mano? Você vai na padaria, compra o pão E você dá um beijo lá pra mina lá do... Do caixa lá? Não dá não, né, mano? É, deixa eu deixar a moto aí Ah, já tô acostumado Ei, é o carro aí, ó Tô ligado, tô ligado Bora lá Ah, o LB tá aqui, a moto dele tá aqui É, mano... O que é que ele foi, mano? Eita, mano Quero acolhar de olhar Ué, essa moto aqui, tio Essa moto aí não é do LB, pô? Ah, o quê? LB? LB não comprou? Ah, não Tu não tá sabendo... Nossa, mano Tu não tá sabendo não, né, mano? Ah, não Eu não sabia que ele ia comprar uma, mas... Como é que é o nome dessa moto? Skinhead? É Pô, mas o LB está se achando na mão, né? Ah, o LB é todo cagado, mano Não é xílio, hein? Bota a moto no... Só batendo a roda na parede É, complicado demais, mano Ó o véio também E cadê ele, hein? Olha ele ali, ó Ô! Olha que roupa é essa, mano? Ô, ô, LB Adivinha quem tá paquerando? Adivinha quem tá paquerando? Quem? Adivinha O Claudinho, né, filho? Olha a sada Só que eu tava gravando pra Maria da Rosquinha ali Ô, LB, tu vai na padaria Nossa, eu vou da Maria da Rosquinha Tu vai na padaria Tu dá... Ah, pô, a mulher do caixa lá Ah, beijo, viu? Tchau Tu dá beijo pra mulher do... Não, ué Claudinho dando um beijo pra mulher da Rosquinha aí Ih, nada Ih, nada Tá namorando Tá namorando Ah, tá ligado, hein? Eita, porra Vocês viram isso? O quê? A porta abriu, fechou só Acho que é o vento, acho que é o vento Claudinho, pelo amor de Deus Não pensa nisso Em nome de Jesus Eita, abriu Ô, 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 LB Se liga, mano Eita, abriu de novo Ah, mano, tá nem ventando tanto assim É, rapaz Tá abrindo e fechando Eu não quero olhar muito Eu tô dando, tá dando dor de barriga, mano Ô, LB, se liga Eita, porra, mano Ué, não tem nada aqui, não Ai, meu Deus do céu, mano Deixa eu falar, deixa eu falar, LB Tipo, eu e Claudinho A gente vendeu a moto do Batulambeu lá, tá ligado? Aquela moto-acidente Eita, porra, ali O que foi? Agora o vento abriu a forma da filha Eita, porra, né Eu tô ficando um pouco com medo, mano Ai, a gente vai te seguir Vamos calar na calçada que é melhor Eita, porra Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eita, LB, uia Nossa, mano Nossa, derrubaram a... Nossa, família Isso aí Mano, eu vou chamar um padre, velho Se o padre não der certo Eu vou chamar o... Chamar o caça-fantasma É, eu vou chamar o padre, tá ligado? Se ele não resolver isso Vou chamar o caça-fantasma mesmo, mano Nossa, tá doido Deixa ele vir aqui Nossa, quase Quase que vira a fantasma Ai, ai, eu tô derrubado lá em cima Nossa, mano Então, eu tô ligado Ó, se liga Eu e... Tá ligado do bateu-lambeu lá? Tô ligado Ah, não O LB, que outro que tu tá ligado, tá? Ah, tá Eu e o Claudinho viu ele, mano Tipo, depois de morto, tá ligado? Caraca, tem que curtir o som ali? Olha o barulho Ô, LB, tu tá escutando o que eu falei? O quê? Que eu acabei de ver o morto Não, eu tava brechando o som ali no barulho Não sei, mano Eita, porra, bateu, fugiu Nossa Poxa, parece que o cara se assustou com alguma coisa É, mano Será que o cara viu alguém? Ô, LB, meu pai tá escutando Eita, porra, viado Vocês viram isso? Eu vi Nossa, mano E PPU, E PPU? PPU, PPU mesmo Nossa, a família... Não, mano Dá não, tá ligado? Então, mano Eu vou ter que chamar o padre mesmo, tá ligado? Que se a situação não tá dando certo não, mano Eu preferia chamar o cachorro fantasma Ah, eu também vou chamar os dois, tá ligado? O padre e o cachorro fantasma lá O cachorro fantasma mora lá embaixo Lá embaixo? Nossa, mano É foda, mano Então, LB, deixa eu falar É, tá, LB, acredita o negócio Eita Eu acredito que eu vi, mano Calma aí, calma aí, tá tocando o telefone aqui, calma aí Ih, qual foi? Cheio de segredo É, todo mundo com namorada agora E todo mundo escondido, né? Eu não Aí eu peguei você no flagra lá Com a tia da... Com a Maria da Rosquinha E o LB foi segredinho dele ali Meu irmão, eu tava... Aí eu vou ter que ir ali, hein? Gente É o quê? Valeu, Claudinho, por emprestar a moto Ih, não, não, não Tá maluco Ih, ele vai aonde? Ih, será que agora só porque ele tá de moto Arrumou uma papai assim? Nossa, após que é uma interesseira Fala interesseira Nossa, hein, Claudinho Aquele seu vídeo lá Viu, foi good, né? Nossa, good demais Ó, a galera tem que fortalecer, né, mano? Verdade Tem que pedir muito É Ali, ali, ali Olha lá, olha lá Fagabudo Ih, não sabe passar a marcha Ah, tá, olha lá Falou Olha, foi com tudo, foi embora, filho Cheio de tesão É, isso é Ah, mano, não tem nada pra fazer, tá ligado? Tu quer jogar um video game lá em casa? Ah, vamos lá, né, fazendo nada Ah, vamos lá, vou pegar minha moto Tu vai ter coragem de pegar, tá ligado? É É É melhor que tinha na linha, né? É melhor, né, mano? É melhor, né, eu vou entrar ali, não Tem que avisar pro véio esse negócio aí, sabia? Tá inquisito É, mano, tá doido Caraca, que que ela é, ficou... Ficou da hora, hein, esse padrãozinho aqui É, eu só tô achando estranho essa marca aí pra estar com o vídeo Porque pra gente, você fez besteira na hora de estar lá, né? Não, deixa eu ver aqui, mano O que é? Mano, aqui dali, velho Não sei, mano, acho que... Tá entrando um vento, né? Tá ficando embaçado ali, sei lá É, sei lá, mano É Tô pensando em tirar o retrovisor e a rabeta Tá querem tirar o quê? Retrovisor e a rabeta Retrovisor e a rabeta Nossa, mas se tirar esse retrovisor, será que fica bonito, mano? Ah, vou ter que fazer um teste É Mas é... Pô, mano, eu acho que dá certo, tá ligado? Tu já fez a interesseira da R6? Não, ainda não Ah, então dá pra fazer, mano É, pode fazer, né, com a motinha do Zé É Aí tu tira, tá ligado? Porque fica mais chavosa, né? Aham, tá ligado? Mano, eu tenho um Xbox One lá, tá ligado? Vamos jogar o quê? Um FOSA? Pô, FOSA 4 Tu tem? Tenho, pô Aí eu jogo no PC Aí tu joga no console lá Ou tu quer jogar no PC? Ah, pra mim tanto faz Ah, pra mim tanto faz também, tá ligado? A pena que não tem moto, né? É, mano, pois é Só faltava moto Ter moto, tá ligado? Seria da hora pra caramba É, seria da hora, né? Imagina andar aqui Ih, cara, minha namorada tá aqui, velho Ih, babou, mole Não, 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 babou Qual foi, Claudinho? Eu falei o quê? Que eu namorando não ia mudar nada, mano Eu falei isso aí, mano Ah, tô sabendo É, vamos lá, fi Joga lá, fi Só de raiva Eu tenho três monitores, tá ligado? Eu vou... O console eu vou colocar Num segundo monitor lá Pra ela jogar Num lado do outro lá, mano E se liga a merda, né, mano Que o LB fez aí, ó Se liga o meu carro Nossa, LB, mó vacilão A galera falou Ah, peraí, aí, Claudio A galera falou que o Claudinho Tava aí envolvido também Longe de mim, meu queridão Longe de tu, né? Eu não dei a ideia dele pintar de roxo, não Tem certeza disso? Tem Ah, beleza Você acha que eu ia falar assim Ah, LB Isso o carro dele de roxo Pra quando ele passa a pé da favela Tomar tiro Que? Longe de mim Eita, porra Você ouviu isso? Não Até aqui, velho Deixa eu ver Foi tu o que ainda aí, não? Eu não Ô, louco, mano Ô, vai abrindo a porta aí Que eu vou perguntar um negócio aqui A galera aí, velho Ah, vamos lá Galera Deixa nos comentários aí, tá ligado? Tudo que eu já perguntei pra vocês E além disso aqui, mano O Claudinho não participou dessa trollagem ou não? Porque ele tá falando que é assim Longe de mim, meu queridão, tá ligado? Ele tá falando que ele não participou Mas Será que quem tá levando a culpa é o LB, tá ligado? Então deixa nos comentários aí Eu vou lá Vamos lá, mano Jogar um videogamezinho Ai, Claudinho Vou fazer um lanche pra nós Ah, não tem nada de bom aqui, brother Eita, porra, mano Não Tu viu minha namorada? Não, né? Hum, será que é dessa conta, mano? O banho, deixa eu ver no podcast Ei, já daqui, meu irmão Pera aí O que que é isso? Não sei, mano Vai, vagabundo Vai, vai Parece que é uma voz do LB Não, é uma vantagem, mano Não Vai, vagabundo Parece que é uma voz do LB, pô A voz do LB na tua casa É, pô Deixa eu ver aqui A tua namorada É, é Vai, vagabundo É o que, LB? Que que é isso, mano? Filha da puta Filha da puta Ai, ai, ai Filha da puta, mano Nossa, mano Tava de boca na girouca É o que, LB? Não acredito nisso, não, mano Foi o melhor viu, mano Foi o melhor viu, mano Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu vou te matar, mano Eu vou te matar Calma, calma, calma Eu vou te matar Ai, ai Deixa eu bater nele Bate nele, bate nele, Claudio Não, não, não Não, não, não Não, não, não Vamos começar, vamos Vamos, vamos Não, não, não Não, não, não Vagabunda Não, não, não Não, não É só uma brincadeira Brincadeira Saúde Calma, agora Calma Tocante flota de carne Tá de porra, po, tá De porra Calma, ateえ Tá de porra, o que Eu posso explicar? Eu posso explicar, eu posso explicar Mano tu, tu quer explicar o que, cara? Tu quer explicar o que? É, é o seguinte Pô Ela me chamou lá Que ela queria te trollar, po Mas não era aquilo ali dentro do telefone então Era ela Que trollagem, en De pra na girouca não tava acontecendo isso aqui duro esse que é o tamanho normal normal isso aí você trouxe que eu falei que não dá certo ele tem ele ele que chamou foi eu não não fui eu não não morar uma na moral mesmo velho doido isso não é esse tempo de trolagem não mano isso é na moral mano ô Claudio vamos jogar nosso futebol game mano sai daí você o traíro é na moral mano não sai tá tudo gravado tá tudo gravado ali ó a câmera ali ó ali em cima do som ali ó mano por que esse tipo de brincadeira mano na moral mesmo sabe que o Bob é todo complexado é verdade ele é brocha gente eita boa é galera tá bom né o assunto virou eu agora foi virou eu aqui foi o assunto aqui é o LB né que eu tô fazendo trollagem aí ah só quer fazer trollagem agora nossa é o reino de trollagem olha lá em cima não eu tô vendo eu tô vendo a câmera ali nossa tá mas ele já viu você de calcinha ele vai ficar com essa imagem na mente ali dentro nossa foi esse caldinho esse ó só esses dois aí fazendo essa trollagem aí e tem isso aí galera finalizar o vídeo por aqui já sabe deixa aquele like para fortalecer não não esquece daquela metinha uma hora de ser inscrito no canal aqui antes de me inscrever no canal do aula place então é isso aí tamo junto valeu falou e fui eu tô tirando foto da minha mulher pelada e aí também o salário também ó